Fala galerinha do nosso canal, o assunto de hoje é nome do candidato, quais os nomes que o candidato pode utilizar, se ele pode utilizar, a forma errada de utilizar os nomes, tá bom? Então vamos ver o que a resolução que trata de registro de candidatura fala. O nome para constar na urna eletrônica terá no máximo 30 caracteres, incluindo espaço entre os nomes, os espaços contam, podendo ser prenome, o sobrenome, cognome, como a pessoa é conhecida, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não estabeleça dúvida quando a sua identidade não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, tá? Pudor é quando palavrão, palavras de baixo calão, né? Essas coisas, tá? E o ridículo é quando é muito ridículo o nome e gera, assim, atenta contra o decoro da justiça eleitoral, tá? E muito irreverente, tá? Essa questão, ela é muito fluida, ela depende muito do entendimento do juiz, mas a gente acha que não vale a pena o candidato ter o registro de candidato indeferido só por persistir no nome, né? Então quando a juíza pede para mudar o nome, geralmente é interessante, é mais útil o candidato obedecer e trocar esse nome, tá? Não será permitido na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica também, uso de expressões ou siglas pertencentes a órgãos da administração direta federal, estadual, distrital, municipal, direta e indireta, tá? Então quem presta serviço para a administração pública indiretamente também, né? Não pode, por exemplo, o fulano da Saneago, o fulano do Banco do Brasil, o fulano da Caixa Econômica, o fulano da UPA, o nome do posto de saúde, fulano da Enel, fulano do Conselho Tutelar. Diferentemente disso, quando for função, né? Porque olha o que a lei fala, qualquer órgão da administração pública, né? Ela não fala da função, então não tem como proibir, por exemplo, a utilização de delegado fulano, agente de saúde tal, doutor tal, coronel tal, as patentes a gente não pode proibir. Mas os órgãos, né? Onde a pessoa trabalha, se tiver ligação com a administração pública, ou prestar serviço para a administração pública, né? Concessionária, não pode usar, tá? Então, assim, vamos tomar cuidado. Essa questão do, por exemplo, eu peguei alguns exemplos aqui que pode, né? Doutor fulano, professor Cicrano, Adriana Vaqueira, André Cobrador, Pinheiro do Queijo, Ribamar do... Então, assim, no interior, né? A gente tem muito aquela questão do filho de tal, tudo isso pode, tá? Mas eu já vi decisão, por exemplo, teve uma decisão que proibia a utilização do delegado federal. Mas, assim, eu também não concordo, tá? Porque o que não poderia é falar, assim, fulano da Polícia Federal. Agora, o cargo, realmente, na lei aqui, fala só sigla, tá? Sigla ou órgão, não fala o cargo, beleza? Aqui também a gente juntou uma decisão aqui, ó, de Brasília, em que foi indeferido o uso do MC Bandida, por exemplo, porque esse nome atentava contra o decoro da Justiça Eleitoral. Então, é isso, gente, vamos tentar usar um nome, aqui, ó, eu peguei essa decisão aqui também do Macaco Tião Rejane, que não aceitou, né, a expressão Macaco Tião, tá bom? Então, assim, vamos tentar usar um nome adequado, mesmo porque, muitas vezes, um nome muito ridículo, um nome muito esquisito, pode gerar até rejeição do candidato, beleza? Então, tome cuidado para não vincular o órgão de origem onde você trabalha, se você for, por exemplo, um funcionário público. João da Prefeitura, não pode, tá? Então, você pode usar só aquele cargo, conforme eu falei para vocês, beleza? Vamos fazer bonitinho para não dar problema no registro de candidatura de vocês, tá? Nós estamos ansiosos para receber tudo e organize com antecedência, já? Agora já é hora de começar a organizar tudo, as certidões, toda a documentação, tá, para participar. No próximo vídeo eu vou gravar sobre a questão dos números, beleza? Um abraço, tudo de bom!